Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu trago de volta o 1vs5. O convidado da vez é nada mais ou menos que ele Seven, o mecânico do Uber, aí na tela para vocês. E ele lá enfrentar os 5 bronzes, que no caso são eles Zyra, Syndra, Lee Sin, Blitzcrank e Ash. Só lembrando então as regras do nosso 1vs5, o Seven, para ele vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes. Cada bronze que foi eliminado não pode mais voltar para o jogo. Ou o Seven também pode destruir o Nexus pela rota do meio. Os bronzes, para eles vencerem, eles precisam eliminar o Seven, pelo menos uma vez, ou destruir o Nexus pela rota do meio também. Essas regras são bem simples, as regras de sempre. O jogo já vai começar, o Seven escolheu sua Syndra aí como o campeão para enfrentar os 5 bronzes. E os bronzes são uma composição até meio tryhard aí, com Blitzcrank, Syndra, Zyra e etc. Então, vamos ver se o Seven vai conseguir realmente eliminar os 5 bronzes. Só um adendo, galera. Estou sem som do jogo. Tive um pequeno probleminha na gravação do som do jogo. Então, eu sei que vai estar todo mundo falando, mas cadê o som do jogo, Tichinha? No momento, não tem som do jogo. Beleza, pessoal? Então, bora que bora, que a primeira onda de minions chegou. E vamos ver se o Seven vai conseguir ficar ali, debaixo da torre, farmando. Ou se vai ter que desviar muito bem e sair próximo dos puxões do Blitzcrank, que podem ser ali o grande ponto complicado da partida para o Seven. A onda de minions vai chegando aí, próxima da torre Tchirun. O Seven já encontra dificuldades para farmar. Puxão do Blitzcrank já passa ali pelo lado, mas ele toma o poke da Zyra, da Syndra e da Ashe e já não consegue farmar direito o Seven. Então, já fica um pouco complicado a sua primeira onda de minions ali. Mais uma onda de minions chegando, então. Seven está ali debaixo da torre, só esperando. Desvia muito bem da Syndra, não consegue farmar tão bem. A onda de minions será eliminada pela torre. Ele não tem dano suficiente para eliminar os minions com o seu Q. Então, é por isso que ele fica ali recuado, tentando da Q e ataque básico. Foi pego pela Syndra de novo, ataque básico da Ashe. Ele acaba recuando, já perde mais da metade da vida, já perde metade da mana também. Um começo um pouco complicado aí para o Seven, que vai ter que se virar agora para farmar essas ondas. Ou, na verdade, essa onda, né? Desses minions. Ele até puxa, mas ele não tem dano suficiente para jogar. Mais um puxão que passa perto, acaba não pegando. O ator do ar pegou. Deu até uma travadinha, deu um ator do ar na própria tela. Mas, beleza, é isso. Então, no momento, o Seven level 3. Os jogadores de Yellow Brose level 1. E o Seven com pouca mana, tendo que se virar debaixo da torre para farmar. Mais uma onda de minions que vai chegar. O puxão passa em branco ali. O Seven vai se virando para farmar os minions. Toma o Q do Lissin. Será? Será que o Lissin vai se jogar debaixo da torre? Não. O ator do ar da Syndra acaba não pegando também. Mas o Seven encontra muitas dificuldades para farmar. Ele não tem tanto ouro. Ele vai para a base agora. Mas não deve ter ouro suficiente. Vamos ver. 370 de ouro. Então, pouquíssimo ouro do Seven. Acho que ele não consegue comprar nem um escudo de... Um anel de Doron no momento. Então, complicado para ele voltar para a base. Vai ter que ficar aí farmando um pouquinho mais debaixo da torre. Só que ele não tem mana. Mais um minion que ele tenta pegar. A Syndra até tomou um dano da torre. O Seven vai farmando o que dá. Pouquíssimo. Ele vai tentar o combo. Level 6 com a Syndra. Que é um combo muito forte. Tentar explodir alguém. Já que os bronze vão estar level baixo. Mais um monadminions que chega. O Seven está de teleporte e flash. O Blitzcrank pode conseguir até um puxão. Ele está por ali. Conseguiu o puxão. Flash do Seven. O Blitzcrank vai tomando muito dano. Também é obrigado a flechar. E o Seven já gasta o seu feitiço. O Blitzcrank também. Olha o ator do ar da Syndra. Debaixo da torre. Mas não tem follow-up. Já começa mostrando para o que veio esse Blitzcrank. É para puxar o Seven. E eliminá-lo nesse meio tempo. Enquanto o Seven vai tentando farmar debaixo da torre. Agora sem mana e sem vida alguma. Ele vai ser obrigado a ir para a base. E sem muito ouro também. Vamos ver o que ele vai comprar. Depois dessa onda de minions. O Seven foi para a base. Mais uma onda de minions que chega na torre. A Ashe está até dando um recal. Chega só a Syndra e o Lissin. Desculpa. Zaira e o Lissin. Mas eles têm um tempo suficiente para tirar bastante vida dessa torre. Não será capaz de destruir. Mas a torre está ficando ali com cerca de 20% de HP. Enquanto o Seven vai chegando da base. Lvl 5. Ele veio com dois anéis de Dora. Um dois não. Só mais um. Porque ele já tinha começado com um. E também uma bota. Então um pouquinho mais de dano para ele. Vamos ver se ele consegue colocar um pouco de ritmo nessa rota. Agora que ele está Lvl 5. Voltou de item. E os jogadores de Yellow Bronze estão Lvl 2 para Lvl 3. Olha o dano que ele tira na Syndra. Ele tem uma tordoada. Acaba não pegando nela. Então o Seven já mostrando. Lvl 6. É agora. Tem o teammate. Os jogadores estão Lvl 2 para Lvl 3. Já tirou bastante dano do Blitzcrank. Ele não teve o ator do ar. Estava no tempo de recarga. E o Blitz vai sair com vida. Mais uma onda de Minions que chega. O Seven até causa bastante dano. Ele fica ali só esperando. Só que como ele está usando toda a sua mana para farmar. E ele não tem tanto dano assim. Ele já perdeu toda a sua mana. Então vai ter que se virar debaixo da torre. Agora sem mana o Seven. Farmando esses Minions que estão chegando. Está ali. Usando o Q para farmar só um Minion. E agora não tem todo o potencial de combo. Aí da sua Syndra. Passou mais um puxão. Acaba não pegando. O Seven até mostra Maestria. O Blitz. E o Lee Sin também. Então a situação volta a ficar um pouco complicada. E para o Seven. Já que ele depende bastante dessa mana. Para dar o seu combo de Syndra. E outra onda de Minions está chegando. Quem sabe agora os Bronzes até não destruam essa Tier 1. Já que o Seven não vai ter muito potencial para segurar essa torre não. Até conseguiu segurar. A Syndra foi para frente. Tomou dois Ritz. O Seven até não farmou tantos Minions. Mas empurrou. Ele vai dar outro recalco. Como a gente pode ver. Ele tem 430 de ouro. Então dá para comprar mais um Anel de Doran. Mas isso vai decretar o fim dessa torre Tier 1. O Seven já está dando um teleporte na Tier 2. Porque ele sabe que se ele chegar nessa Tier 1 não dá certo. Aí ele acabou de chegar. E é isso. First Brick para os Bronzes. Então um pouquinho de ouro a mais para eles. Que também vão voltar para a base e comprar os seus primeiros itens. O Seven está level 7. Na rota tem uma Ashe level 4. Ela está sozinha. Já que os Bronzes foram todos para a base. Porque o Seven não sabe disso. Mas se quiser tentar abusar. Ele pode ir para cima dessa Ashe. Ele tem bastante dano. E pode até conseguir o abate. Mas o Seven está mais preocupado realmente em farmar esses Minions da linha de frente. Enquanto a Ashe acaba até dando uma recuada. Os Bronzes chegam da base com alguns itens. Ninguém fez a resistência mágica. Somente o Blitzcrank. A maioria realmente focada nos itens Dorans. Para finalizar. Ter bastante dano. O Seven deu bastante dano no Lee Sin. Bastante dano na Syndra também. Já demonstra que está muito forte. Os Bronzes vão empurrando. Estou gostando bastante desses Bronzes. Porque eles não têm muito medo. Eles estão empurrando mesmo a onda de Minions. Estão chegando próximo do Seven. E querem conseguir esse abate. Toma a lentidão. A Ashe. Será que o Seven vai para cima? Tem o combo. Tem seu ultimate. Tem o potencial de explodir alguém com a sua Syndra. Mas no momento não encaixa. Combo no Lee Sin. Lee Sin perdeu metade da vida ali. A Ashe pega level 5. O resto está tudo level 4. Outra onda de Minions que chega próximo à sua Tier 2. E ele vai segurar ali com as suas habilidades o farm mesmo. Esperando só o momento que algum dos Bronzes der um pequeno vacilo. Ele foi aprisionado aí debaixo da torre. Aprisionado não. Atordoado pela Syndra debaixo da torre. Até farmou o Minion Canhão. Está level 8. A vida dele está até ok. A mana está cheia. O Blitz foi para cima. Teve o puxão. Acabou não acertando. Mas chega um tralunda de Minion. Ele vai atrás. Vai ter o atordoar. Pode ter ultimate em cima do Lee Sin. Ele não consegue a eliminação. O Lee Sin com o escudo saiu com pouquíssima vida. E depois de todo o combo. O Seven não consegue abater nenhum jogador dos Bronzes. Faltou um quê? Um ataque básico. Faltou alguma coisa ali. E olha o flash do Blitz. O flash do Seven em seguida. Tudo bem que não ia pegar. O Blitz puxou o Minion. Mas o Seven estava esperto. Estava rápido para utilizar o seu flash e sair do Blitz Crank. Continuamos. 1 vs 5. O Seven vai encontrar agora muitas dificuldades para ter o seu ultimate de volta. E conseguir o abate nos Bronzes. Os Bronzes chegam em mais uma torre. Tem muitos Minions. Tem o Minion canhão. O Seven está saindo da base agora. Ele voltou com o capítulo perdido. Os Bronzes vão conseguindo a destruição dessa torre tier 2. O Seven vai chegar a tempo de eliminar os Minions. E segurar um pouco mais a vida dessa torre. Mas já está quase encaminhada a destruição dessa torre. O Seven não tem flash. Não tem ultimate. Então está numa situação muito complicada. Se tomar um puxão do Blitz. É um abraço. Vai ser eliminado. O foco será nessa torre. Essa torre pode ser... Olha o Seven. Quase o puxão. Quase que o Blitz pega. E a torre sim. É destruída. Mais uma torre destruída a favor dos Bronzes. O Seven erra. O ator do ar. Nossa. O dano que ele causou na Syndra com o quê? O Seven está level 9. A Syndra level 5. Olha o Lee Sin. Tomou metade da vida também. Foi obrigado a correr. O Blitz Crank vai atrás. Não consegue o puxão de novo. O Seven desvia bem. Mostra a maestria. O Blitz brinca ali. O Blitz que tem que ser o alvo a ser eliminado pelo Seven. Tem que ser focado porque é o que causa grande problema aí pra vida do Seven. Já que se pegar um desses puxões é um abraço. Todos os Bronzes indo pra base ao mesmo tempo. Só a Zyra que ficou um pouco ali. Eles vão comprar mais alguns itens. E vão pegar level 6 já já. E aí podemos ter um all-in deles também. Podemos ver. Os Bronzes voltaram com capítulo perdido. Mais dano. Capuz na mão do Blitz Crank. Então só o Blitz realmente focado em resistência. Enquanto os Bronzes focados em causar o dano pra cima do Seven. Seven que vai empurrando. Os Bronzes estão saindo da base. Ainda estão um pouco distantes. Seven até deixa uma sentinela. Ele vai chegar próximo a Tier 1. É o momento do Seven. Tentar explodir alguém. O seu time já voltou. Mas o Blitz vai pra cima. E o Seven foi puxado. Pode ser o GG. Tem incendiado. Exaustão. Todo gol pra cima dele. A flash dash passou. Mas nem pegou. É first blood. Para a Syndra do time dos Bronzes. O Seven é eliminado. E não consegue vencer o nosso 1 vs 5. Eu vou agora conversar com o Seven. Saber o porquê ele escolheu a Syndra. E o que aconteceu pra ele ser eliminado. E não conseguir vencer o nosso 1 vs 5. Bom galera. Tô aqui agora então com o Seven. Trocar uma palavrinha com ele. Seven primeiramente. Muito obrigado por ter participado aí do 1 vs 5. Espero que você tenha gostado. Segundamente. Por que você escolheu o Syndra? Então cara. De segundamente falando né. Porque a primeira. Faltou luz aí né. Sim. Eu escolhi Syndra. Syndra. Não sei cara. Qual o certo. De se falar. Só que eu escolhi ela porque. É o único campeão assim. Que eu tenho costume de jogar no mid. Foi mais um pique de conforto. Do que de. De. Ah. Eu escolhi isso. Por causa da T-Fight. Por causa da D-D. Nada disso. Mas eu escolhi isso. Porque é mais confortável pra mim. Tá ligado. Aham. E não adiantou muito né. Porque caiu uma outra Syndra no outro time né. Então foi meio que. Sim. Foi foda. Meio que é necessário. E o Blitz também tava tipo. Atrapalhando pra caramba. Tem uma tática. Você acha. Pra ganhar velho. Um versus cinco. Tem algum jeito. De jogar. Ou tem que dar sorte um pouco. Não. Deve ter. Deve ter sim. Uma tática. Realmente. Deve ter. E. E. O bom de você jogar um versus cinco. Um versus cinco. Nesse jeito. É pra você tipo. Treinar mesmo. Tá ligado. Porque. Qualquer erro. Você perde. Tá ligado. A mais que eu não Blitz. Qualquer errozinho C. Você perde. Então. É legal. Pra você treinar. Caralho. A quatro. E. Cara. Não sei se tem uma tática certa. Mas. Puta que pariu. Meu time. Eu tava muito tryhard. Não tinha como. Era. Tipo. Se eu formasse de longe. Tinha uma outra Syndra lá. Atacando o poke de longe. Se eu chegasse perto. Poderia levar um grab do Blitz. Se eu chegasse perto. Tinha. Azar. Era pra dar a janela. Atravessando os Minions. E também tinha uma Ashe dando o W. Caralho. Era muito. E se fosse tipo nível 6. Já. Eu teria que me. Eu teria que tipo. Já aceitar já. Porque do lado ia vir uma. Uma ult da Ashe. Sim. Então foi. Quase. A ult da Ashe veio. Só que você morreu um pouco antes ainda. Ela passou. Não. Pegou em mim. Deu. Pegou em mim. Só que eu já ia morrer de qualquer jeito. Bom. Tavizinho. Muito obrigado por ter participado. O tempo é seu. Pode falar o que você quiser. Divulgar o que você quiser. Você tá chegando a um milhão de inscritos aí. Então fica a vontade pra chamar a galera. Então é isso aí galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou o videozinho. Até aqui o final. Até a parte que eu tô falando. Agradecendo. Obrigado a todo mundo. Desculpa pra você que acreditou que eu iria ganhar. Velho. Se você acreditou. Você não sabe quem eu sou. Com certeza. Mas obrigado por tudo aí galera. É nóis. E deixa um likezinho aqui no videozinho. Pra dar uma forcinha pro Tichinha. É nóis? Beleza? É nóis. Beleza galera. É o seguinte. Os links do SEM vão estar na descrição. Quem não conhece o canal dele. Vai lá e conhece um pouco do trabalho dele. E também se inscreve lá. Que ele tá chegando a um milhão de inscritos. Muito, muito obrigado. SEMzinho. Valeu. Não precisa não. Só dá um likezinho aqui. Que já tá formado. Valeu. Valeu. Bom galera. Esse foi o SEM. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve aí no canal. Rumo aos 300 mil inscritos. Aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. E até a próxima. Fui. Tchau.